Então, voltando para Recife, fazendo uma produção da terra, com amigos do meu passado artístico, com os quais eu comecei, acho que dá maravilhoso, né gente, deu seu pernão no canal, mas Recife é demais. E a Jesus à Luz do Mundo estará logo mais aqui ao lado do Marco Zero. Uma grande emoção poder interpretar Jesus Cristo, um personagem fabuloso, um personagem mais importante da história do Ocidente. E com os meus amigos, aqui em Recife, de graça, para o povo, emoção indescritível. E tem mais coisas na bagagem. Bem, esse ano eu estou estreando três filmes, o De Pernas para o Ar 3, que já está nos cinemas. Vão lá assistir nas salas de cinema do Brasil, De Pernas para o Ar 3. Vem aí também O Amor da Trabalho, filme com Leandro Rasson, Flávia Lessandra, Mônica Fradique. A gente filmou em 2016 e ainda não foi lançada. Então esse ano vocês vão poder conferir. E tem Divaldo sobre a vida do grande médium, espírita, o mais importante atualmente vivo. Então tem três filmes. Aí tem a terceira temporada de Sob Pressão. Então tem muita coisa legal para curtir, da qual eu orgulhosamente fiz parte. Então quando surgiu a oportunidade de poder fazer Jesus em uma produção como essa, nesse mega palco com tantos figurantes, me pareceu algo tão interessante, tão diferente assim na minha carreira, que Dominique Magalhães teve a ideia de fazer um documentário, uma espécie de making of da minha participação nesse espetáculo, na qual ela vai demonstrar olhares diferentes das mulheres que acompanharam Jesus e o olhar de Jesus em relação ao mundo, a essa luz que ele veio trazer. Então a gente está tomando algumas imagens ali por trás do palco, imagens de bastidor, filmando ensaios, depoimentos, enfim. Tem todo um projeto que brinca muito com a subjetividade, aproveitando esse momento onde eu estou tendo essa grande oportunidade que é de interpretar Jesus aqui no palco, no barco zero. Então leitores da mente, acompanha aí, estou trabalhando bastante em prol da diversão de voz. Acompanha aí, muita coisa legal. Valeu!